Por causa da pandemia, muitas pessoas com câncer deixaram de buscar tratamento. Para minimizar os riscos, uma associação criou o projeto Telemedicina, que oferece acompanhamento de graça aos pacientes. E que vai explicar para a gente como tudo isso aí funciona, é a nossa repórter Gabriela França, ao vivo, de São Paulo. Ô Gabi, essa iniciativa evidentemente ajuda nesse isolamento social tão necessário durante essa pandemia. Mas o que esse projeto oferece para as pessoas que têm câncer? Conta pra gente. Ajuda e muito, viu César? Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Com a pandemia, muitos pacientes deixaram de buscar ajuda, né? Por medo, receio da contaminação. E a gente sabe que esse é o momento que pede, sim, muitos cuidados, principalmente a pacientes hematológicos, com leucemia, por exemplo, que correm o risco de contrair e desenvolver o vírus em sua forma mais grave pela baixa imunidade. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante continuar com o acompanhamento médico. Por isso que hoje eu vim conversar com a Deise Ipec, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que vai explicar o projeto pra gente que facilita e muito o acesso do paciente às consultas médicas. Bom dia, Deise. Como é que funciona a telemedicina da Braly? Bom dia, Gabi. Bom dia, César. A Braly desenvolveu um sistema pra atender os pacientes durante esse momento complexo da pandemia. Então, os pacientes com câncer hematológico, eles podem nos buscar. A gente tem duas formas de atendimento. A gente sabe que o paciente com câncer já vem enfrentando desafios antes da pandemia, e com a pandemia isso ficou pior, porque o sistema de saúde está contingenciando as questões da COVID. Então, nós temos duas formas de atendimento, que é a teleorientação. O paciente que tiver dúvidas sobre o seu tratamento, quiser saber as fases, entender um pouco mais da patologia, ele pode entrar em contato conosco, a nossa equipe de profissionais que são médicos, psicólogos e nutricionistas vão levar essas informações de forma segura para os pacientes. E a gente também tem o telemonitoramento, onde o paciente poderá, já com diagnóstico, também pedir uma segunda opinião médica sobre o seu caso. Saber de medicamentos que podem ajudar, medicamentos coadjuvantes que possam ajudar no alívio dos sintomas. E também hábitos que possam ser mudados durante esse processo de tratamento. E como é que faz para ter acesso a esse projeto, Deise? Entre em contato com a Abrale, a gente tem o nosso site www.abrali.org.br A gente tem uma equipe de profissionais aqui para fazer o acolhimento inicial. Então, o paciente tem que ter o seu diagnóstico, os seus dados, a nossa equipe vai fazer uma triagem, vai orientar para todas as demandas e vai fazer o agendamento das consultas conforme essas duas possibilidades. Ótimo, obrigada pela participação aqui no Hoje em Dia. Bom, gente, é isso. A gente sabe que o medo do vírus, de contrair o vírus, existe, ainda mais para pacientes com câncer ou doenças no sangue. Mas evitar consultas médicas também pode colocar a saúde do paciente em risco, né? Por isso que é muito importante continuar com esse acompanhamento médico, ainda mais assim, né? Em casa e em segurança. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabi. Parabéns, Deise, a toda a equipe pela iniciativa e por estar ajudando tantas e tantas pessoas em todo o Brasil.